Legal. Gopis, as vaqueirinhas de Braj. As energias ou consortes do Senhor Supremo são de três tipos. As gopis são a melhor forma de todas, por terem o privilégio de servir a Sri Krishna, o Senhor Primordial. Sri Rada é a principal das gopis, com a habilidade de satisfazer Krishna com um mero olhar. No entanto, Rada sente que seu amor por Krishna pode sempre se expandir a níveis mais elevados. Portanto, ela se manifesta como as muitas gopis de Braj, que atendem aos desejos de Krishna por um relacionamento de várias maneiras. As gopis são consideradas as Kayavyuha de Shirirada. Não existe um termo equivalente para essa denominação, mas ela pode ser explicada da seguinte forma. Se uma pessoa pudesse existir simultaneamente em mais de uma forma humana ao mesmo tempo, essas formas seriam conhecidas como Kaya, corpo, Vilha, multiplicidade de um indivíduo. Em outras palavras, essas formas são uma e a mesma pessoa, mas ocupam diferentes espaços e tempos e têm diferentes temperamentos e emoções. Como o propósito único de Rada e Krishna é amar um ao outro, as gopis existem para ajudá-los nesse amor. As gopis são divididas em cinco grupos. O mais importante é o Paramaprestha Saks, as oito primeiras gopis. São elas Lálita, Vishaka, Titra, Induleka, Champakalata, Tungavidya, Rangadev e Sudev. Muitos detalhes de suas vidas e serviços são descritos em escrituras esotéricas, incluindo seus pais, nomes, os nomes de seus esposos, cor da pele, idade, data de nascimento, temperamento, músicas e instrumentos favoritos, amigas próximas e assim por diante. Esses elementos contêm a essência da meditação profunda, ou sadhana, que leva o devoto ao universo espiritual. Através dessa meditação, o indivíduo gradualmente desenvolve prema, ou o amor a Krishna. A tradição vê o amor das gopis como amor transcendental da mais alta ordem, contrariando qualquer acusação de sexualidade mundana, com distinções entre luxúria e amor definidas claramente. Assim como os conceitos de noiva de Cristo e do divino feminino da Kabbalah, o amor das gopis é teologicamente profundo e constitui o auge do despertar espiritual. O amor das gopis representa o mais puro amor que uma alma pode ter por sua fonte divina. A única correlação que esse amor pode ter com a luxúria mundana é apenas na aparência. O amor das gopis é teoria mundana é apenas na aparência. O amor das gopis é teoria mundana é apenas na aparência.